Estamos à fronte do aeroporto de Porto, o aeroporto Francisco Sá Carneiro. O aeroporto que tem muitas vias para chegar até ele, mas quase tudo parece que está o aeroporto de Porto, nomeadamente as autostradas A4, A41 e VRI, todas operadas por Açambi. E que não há estrada nenhuma que chegue até cá sem ser de Porto? Vamos averiguar. Baixou a torre de controle do aeroporto de Porto. Já detrás de linha, uma estrada. Mas qual estrada? É a Estrada Nacional 107-1, de Moreira até Pedrarubras, e ainda além de Pedrarubras, até Matosinhos. Como é que esta estrada não tem indicações? Onde é que é possível apanhar esta estrada? Vamos ver. Estamos em Moreira, na rotunda da Estrada Nacional 3. É nesta estrada que inicia-se, a Estrada Nacional 107-1, que vai diretamente ao aeroporto. Porém, não há nenhuma indicação de que chegamos ao aeroporto por esta via. Porém, na seguinte saída, sim que é que está indicado, mas é uma indicação que faz confusão, porque é dupla. É a indicação de portagem, mas também a indicação do aeroporto sobre fundo branco, o que faz confusão de que mais adiante é possível escolher uma estrada que não seja outra estrada e não tenha portagem. Venindo para cá, em direção contrária, acontece a mesma coisa, dupla indicação, que depois não é certo. É só um caminho. É pela portagem. Já vemos acelerado o percurso desde o início da Estrada Nacional 107-1 até o aeroporto. É só tomar uma curva direita. Chegar a uma rotunda. Atravesar a rotunda. Pasar o semáforo. Continuar direita. E finalmente chegamos ao aeroporto. Português. E agora, vamos ver outro extremo da Estrada Nacional 107-1, que vai dar a Autoestrada A28. Se sairmos do porto pela Autoestrada A28, antes de começar a portagem, temos várias saídas. Pela saída de zona comercial terminal, é possível chegar até o aeroporto, mas não está indicado. Pela saída de Nacional 107, freio cheio de grafite, também é possível chegar até o aeroporto, mas não está indicado. Finalmente, pela Autoestrada da Portagem A41, sinto que está indicado para chegar até o aeroporto. Vamos agora ver como é que chega até o aeroporto pela saída da Estrada Nacional 107. É muito fácil. São somente três passos. O primeiro passo é tomar a saída da Estrada Nacional 107 até chegar a uma interseção. O segundo passo é ligar à direita até chegar a uma rotunda. E o terceiro passo é tomar a segunda saída na rotunda e continuar tudo direito até chegar ao aeroporto. Afinal, temos visto que é possível chegar até o aeroporto sem pagar portagem nenhuma. É só que as indicações estão escondidas. Na Galiza acontece coisa semelhante. Se vamos pela Autoestrada 9 e tomamos a saída com Cabela Norte e queremos continuar para Santiago pela Estrada Nacional, em Portugal. Não achamos indicação nenhuma de cadira de alto mar. É quase como se os proprietários das autoestradas esconderam todas as indicações para ir por outros caminhos. Afinal, na Galiza, em Portugal, é postado de estudar. É só que as indicações está ficando bem.